Oi, doutor. Tá me ouvindo? Eu te ouvindo perfeitamente. O que tá pegando aí, mamãe? Tudo bem? Então, doutor, é... A nenenzinha aqui tá com um comportamento estranho, sabe? São alguns, assim... Mas estranho como? Ela dorme pouco, chora muito, mastiga a língua... Só dorme quando tá vendo um filme da Sessão da Tarde. Colocou o filme, ela dorme. Preto e branco, uma maravilha. Bacana. Deixa eu te fazer uma pergunta, por favor. Qual é o nome dela, hein? Ieda. Ieda? Ieda com Y? Isso. Ok, então é isso. Tá tudo certo. É o quê que é? É, sua filha já nasceu velha, tá, querida? Como assim, doutor? O que é isso? Tá uma epidemia agora nisso do consultório, tá? Tá chegando muita criança com nome aí. Clotilde, Osvaldo, outro dia veio a Elisete, Gregório... Eu acho que o mais velho tinha dez meses. Doutor, acho que eu não tô entendendo muito... Ô, filha... De novo, acabei de trocar você... Parece que a incontinência urinária já chegou aí, né? Incontinência urinária? Ela tá com alguma marca no corpo, alguma coisa... É, no pezinho, alguma coisa ali perto da perna? Tem. Tem no pezinho. É oxoporose, tá? Eu vou ver só o resultado do examezinho dela do olhinho. Peraí. O que que é? O que que disse? Ó, tirando a catarata, tá tudo ótimo, tá? Que catarata, doutor? Ela fez três meses ontem? Ela tá reclamando de alguma coisa assim? Ciático, dor na bacia... Como é que tá a salivação dela? Não, doutor, ela não faz ainda, né? Um sinal perigoso de que tá ficando sênio, né? Ô, meu Deus... Ih, eu tô vendo... Ó, o choro tá forte aí... Como é que é a intensidade e a duração desse choro, mãe? Dura horas, doutor. É, isso aí é complicado pra passar, tá? Porque o pessoal de idade mais avançada... Quando começa a reclamar é difícil de parar, tá? Meu Deus, doutor, e o que que eu posso fazer? Mas tem sempre terapia complementar, né? O sudoku, o dominó, tá? Tem gente que funciona bem com bocha, tá? Agora tem o sempre bom e velho cartório, né? Ah, mas eu dei esse nome a ela que é uma homenagem pra minha bisavó. Sim, mas eu acredito que você queira que ela chegue aos cinco anos. Claro! Isso, então vamos, de repente, pra uma Valentina, uma Maria Eduarda, Sofia... Aliás, Sofia eu acho lindo, tá? Vou te mandar aqui. Tá. Pronto, já tá no seu e-mail. Obrigada, doutor. Obrigado você. Sofia? Poxa, Enzo... Andando sem capacete de novo, cara! É que eu... Eu só não quero mais... O Orestes, vai levar o cachorro pra passear? Orestes? Orestes! Orestes! Tá me ouvindo? Está me ouvindo? Está me ouvindo? Tchau, tchau!